Sr. Jorge, tudo é legal com você? Tudo é legal. Mas onde é que vem o amigo? De casa. De casa? Eu vim de casa, eu vim de casa, devagarinho. E onde é a sua casa? Sou da Parreira, Xoto, freguesia da Parreira, Xoto. Xoto. Xamusca. Xamusca. Xamusca? Xamusca. Então e a família? Está Parreira? Está Parreira, Xoto. O que é que fazes na vida, Jorge? Faço o que posso. Ah, é? E o que é que você pode fazer? Aquilo que os outros não fazem por mim. Ah, sei. Perfeito. Está a querer bem, hein? Eu também não me apeteço tempo de alada para ele. Vai ser uma entrevista diferente. Está tudo bem?